E uma carga com 300 sacas de café, avaliada em 400 mil reais, foi roubada enquanto era transportada de Coromandel para patrocínio. O motorista chegou a ser feito refém, mas uma falha no veículo impediu a fuga dos criminosos. Rafael Ribeira, quem conta essa história pra gente agora? Exatamente, Luciana. Mas antes disso, o motorista desse caminhão passou momentos de terror na mão desses criminosos. Ele seguia ali pela rodovia 188, sentido a Uberlândia, Monte Carmelo, quando então ele percebeu que no meio da rodovia, um veículo fiorino parou atravessado, impossibilitando a passagem dele. E aí, de acordo com informações da polícia, ele teve que então descer, conversar com esses homens. Esses homens, então, eles abordaram esse homem, ele foi rendido, o caminhão foi conduzido por esses criminosos que obrigaram a vítima a gravar um áudio para o dono da mercadoria, dizendo o seguinte, olha, tá tudo ok aqui, a carga que eu tô levando, ela tá indo pro rumo certo, mas aí, né, isso pra polícia não chamar a atenção da polícia, Luciana. Mas aí, os bandidos ainda continuaram com essa vítima dentro do carro. Eles estavam encapuzados, a vítima seguia, então, pela 188, de patrocínio em direção à região de Monte Carmelo e Uberlândia. E aí, em determinado momento, quando eles chegam ali, próximo ao pedágio de Monte Carmelo, na BR-365, o caminhão apresenta um problema mecânico. Os criminosos começaram a pressionar essa vítima, dizendo o seguinte, ó, como que a gente vai resolver toda essa situação a partir de agora? Eles foram obrigados a abandonar, então, o carro, né, esse caminhão, que não tava indo pra lugar nenhum, então, entraram no outro veículo, colocaram a vítima lá dentro, né, pra tentar, então, levar ela até outra região. Eles, antes de fugirem, eles tentaram religar o caminhão, não conseguiram, porque o aparelho bloqueador de sinal estava acoplado ali na gabine. Eles tentaram também desconectar esse bloqueador de sinal. A vítima foi levada para o carro desses criminosos e deixada próxima à Romaria. E, nesse momento, a vítima, então, procurou ajuda, né, foi ali de a pé, procurou ajuda, contou o que tinha vivido na mão desses criminosos. A polícia tentou localizar esses homens, fez ali um cerco, é, buscas pela região, as cidades vizinhas, inclusive, mas, até agora, eles não foram encontrados. O veículo e a carga foram recuperados e devolvidos, então, ao proprietário, uma vez que ambos estavam com a documentação regular e a polícia militar segue, então, em buscas por esses criminosos. Agora, fica imaginando, Luciana, essa pessoa trabalhando no caminhão, de repente, nota que um veículo branco, uma fiorina, para ali, né, no meio da rodovia. Ele achou, realmente, que iria morrer na mão desses bandidos, viu? Volto com você. E é um risco que todos esses trabalhadores aí das estradas sofrem, estão sofrendo aí todos os dias, né? É um risco que eles correm aí, diariamente, no trabalho. Que Deus abençoe que essa vítima consiga se recuperar desse susto, porque, infelizmente, a vida segue aí, mesmo com o trauma, a gente precisa aprender a lidar, ressignificar essa situação para conseguir seguir em frente. O trabalho da polícia continua sendo feito e a gente está de olho.